Qual estágio você vai escolher? Bom, eu vou escolher o primeiro e deixa eu ativar meu plano, mano. Eu acho que o primeiro é de boa. É, um Fire Army e esse ataque em... Tá. O Exército do Império está atacando os nativos. Vá salvá-los, foda-se. Né? Pode aí, Nedão. E olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Let's Play de Grand Star Heroes. Ah, você ganha, acho que... Você ganha nada por destruir essas casas, eu acho. Mas não é legal destruir as casas nativas, porque são gente boa. Mais ou menos, né? Naquela. Ah... Bom, eu sei que eu estou há duas semanas sem postar o Elite, mas eu queria fazer uma pequena outra pergunta para vocês neste momento. Eu vou trocar de arma. Volta aqui. Ah... Droga, não consegui mudar de arma. Tá, tudo bem. Eu vou escolher o tiro ali. Ah, não. Antes de mais nada, não estou estressado. E a pergunta que quero fazer... Porra, isso. Ah, esse tiro fica muito ruim, velho. Eu queria usar alguma coisa que não fogo, mas... Como é que... Ah, tá. O golpe é assim. É, por isso que eu tinha errado. Eu errei o comando. Que maravilha. Tá, você desce na voadora... Ah... Ok, você pode morrer, por favor. Ok. Ah, é o seguinte. Deixa eu dar um pequeno contexto a vocês. Assim eu posso fazer a pergunta. Eu gostaria que vocês respondesse sinceramente com os seres humanos que são. A pergunta é a seguinte. É... Você vai a um lugar com o seu amigo e a namorada dele. Aí... Só foi a namorada dele. A galera que deveria ir com você não foi. E... Aí o que acontece? O problema é que o lugar que você foi, você está se sentindo absurdamente mal. Mas mal mesmo. Ah, é. Eu posso ficar embaixo dele. Claro, ele vai me dar um dano violento, mas... Você está se sentindo absurdamente mal. As duas primeiras horas você está de boas, assim. Mas depois você começa a passar muito, muito mal. Não de... Dor física, assim. Mas você fica pensando. Maluco, o que eu estou fazendo aqui? E... Pra piorar, você tem a horrível sensação de que você está sobrando. Porque está só seu amigo e a namorada dele. E aí quando você para para descansar no local, você começa a se sentir meio... É... Deixa eu... Porra, eu quero dois raios. Raio, raio. Raio, raio. Que graça. Pronto. Ah, esse aqui é o raio, raio. Eu prefiro fogo, fogo. Porque aí eu posso acertar mais gente. Mais fácil. Então eu vou trocar para fogo, fogo de novo. Deixa eu pegar o fogo. Tá, eu vou morrer. Maravilha. Ok. Então... O que aconteceu comigo? Eu pensei, mano, eu estou sobrando aqui. E... É melhor eu ir embora. E eu fui embora. Só que assim, meu amigo estava contando comigo para fazer um negócio. Lá nesse lugar. E... Era só questão de eu esperar mais umas duas horas. Talvez. E aí... Beleza, acho que dava para ir embora. Ou coisas assim. Ainda assim... Fica a pergunta. O que vocês fariam? Ah... Ah... Caralho. Acho que jogar Grand Star Heroes não é uma opção, mano. Ou apanhar no Grand Star Heroes. Tá... Raio... Simples não é muito legal. Deixa eu colocar duas. Tá... Eu acho que agora vai ficar bom. Ou não. Tá, seguinte... Agora que eu... A pergunta... Eu não quero colo. Eu não quero que vocês fiquem... Ah... Oi... Você fez certo. Ou você fez errado. Sei lá... Não, não. O que vocês fariam? Vocês estão nessa posição. O que vocês fariam? Nessa mesma posição. Porque assim... Eu não quero... Saber se eu agir certo ou se eu agir errado. Porque isso não importa muito mais. Não tem como saber isso agora. Né? Porque a ação já foi feita. O que eu quero saber é como lidar com isso. É o que... Vocês fariam. Tá, ele pode atacar a Centropeia? E essa é a grande pergunta. Eu vejo vocês daqui a pouco. Será que eu tinha parado aqui da última vez? Beleza. Se não foi... Eu vou continuar daqui. Mesmo que eu morra. Ok. Eu resolvi pegar o... Fogo e... Tiro de metralhadora. É porque... Oh... Beleza. Consegui escapar. Dá pra pegar uma vida. Eu acho que aqui eu já entro um... Checkpoint. Tomada. Beleza. Vou continuar fácil a partir daqui agora. Vai! Ok, raios. Tá. Eles abateram o bagulho. Deixa eu ver. A raio e metralhadora também é legal pro Fixed Shot, cara. Pronto. Voltamos. E... E assim... Antes que alguém venha me... Me virar e falar... Nossa! Que desânimo! Nossa! Tá parecendo um Dementador! Nossa! Ah! Aqui! Ele tem saúde! Porra! Perdi saúde, velho! Nossa! Tá parecendo... É! Eles dão 20 de saúde! Dá bem mais, cara! Tá parecendo um Dementador e... Mi, 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 mi... É só uma coisa... Você nem sempre consegue estar nas drogas e completamente feliz a todo momento, tá? A partir do momento que... É que tá... Eu acho que muita gente entende... Ser adulto... É! Foda-se! Bravo! Man! Acho que muita gente entende ser um adulto como ser chato. O que não é o caso. O ser um adulto, na verdade, só quer dizer que você tem, agora, responsabilidades. Você assumiu responsabilidades. Você não precisa ser uma pessoa séria pra ser adulto. Você só precisa cumprir as suas responsabilidades. Conseguir varar? Ótimo! Beleza! Mas, hein? Ah, tá! Acho que ele tem duas formas no XPatch. No normal e no easy é só uma forma. Ok! Beleza! Consegui! Agora é o seguinte. Essa parte aqui não importa se você é o Fixed ou se você é o... Free Shot. Quer dizer, o Free Shot você consegue se mover. Né? Mas é legal o Fixed Shot porque você consegue ficar de boa assim. É... Assim... Ser adulto, pelo menos o que eu sempre entendi, não é você ser uma pessoa séria, uma pessoa chata. É você ter responsabilidades. Você precisa arcar com elas. Você precisa cumpri-las. É... Como você vai fazer isso? Pouco me interessa. Como a foda você vai fazer isso? Eu não ligo se você vai escrachar, se você vai zoar. Se você vai fazer sério. Você só precisa fazer. Isso é... Ao meu ver é ser um adulto. Uma das responsabilidades que eu tenho é na Elite e aqui. Na Elite eu não consegui fazer nas últimas duas semanas. Porque nas últimas duas semanas eu fiquei trabalhando igual um demente. Não demente, porque eu acho que dementes tem problemas em resolver determinadas coisas. Mas eu fiquei trabalhando pra caralho. Tinha muita coisa pra resolver, velho. E eu pensei, bom, meus vídeos já estão prontos. Então o meu canal continua. Na Elite eu ainda tenho o que fazer. Então eu tenho problemas. Ah, foda-se. Não, eu saúd de volta. Ah, hahaha. Tá, vamo pro chefe. Tá, o chefe é agora. Warden, Warden, Warden. Bosses se aproximando. Thank you Lord. Então, eu tive que fazer coisas pra caramba. Então, eu sacrifiquei os vídeos da Elite. Inclusive, tenho que ir lá pedir desculpas pra galera. Acho que a partir dessa semana já volta ao normal. Né? Mas... Tá. Deixa eu aproveitar ele. É, o problema são os tiros que esse cara dá. Deixa eu ver se eu... Não, ele eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo ficar ali embaixo. Não, não dá. Tinha um esquema muito maroto com o free shot que eu ficava embaixo do cara. Acho que agora que ele tá se movendo. Ele só não pode dançar em cima de você. Bom, você não precisa de seriedade pra ser um adulto. Você só precisa cumprir as suas malditas responsabilidades. O que define um adulto é isso. Não é o comportamento. Não é a personalidade. São as responsabilidades. Pense que crianças não tem uma carga tão grande de responsabilidades. Óbvio que elas têm alguma coisa pra ser responsáveis. Mas elas não tem tanto quanto chegam na vida adulta. Deixa eu ver se eu... Acho que eu preciso... Consegui socar... Fogo nesse cara. É, eu uso meu HP pra... Ah, podega. Paz de dançar e deixa eu te matar. Morreu. É simplesmente isso. Não é... Nossa, você vira um adulto. Você não tem mais sonhos. Você não consegue se divertir e fazer piadas. Não. Porra. Stage clear. Outra. Você não consegue ficar feliz 120% todos os dias da sua vida a cada segundo. Então foda-se quem me chamar de dementador. Ou quem fala... Nossa, Owen, que ânimo. É, é. Pega e enfia no seu... Então, e fica a pergunta, né? Do Owen pergunta o que vocês fariam nessa situação. Lembrando, não quero... Ah, você está certo. Ah, você está errado. Só quero saber isso. O que vocês fariam. Porque eu estou perguntando a vocês. Antes que vocês perguntem o porquê eu estou perguntando. E eu encerro o vídeo assim. Porque se eu contar o mesmo caso. Pra todas as pessoas que eu conheço. Eu já sei algumas respostas que esperar. Vocês são pessoas que eu não conheço tão bem. Ou eu falo com vocês poucos. Via comentários. Então acho que vocês terão respostas diferentes. É isso aí, pessoal. Fui. Até semana que vem.